Eu quero chamar uma pessoa muito especial Quero lhe pregar uma boa partida Girl, lembras desta música? Sim Vem cá cantar comigo então Ah, te apanhei Deixa assim Tem a autoridade sobre mim Que já me manda tipo a lâmpada do ar Mas mesmo a lâmpada tem limites Tem três desejos Mas que isso não permita Na vida dele Na minha vida Tudo o que ele fala O que não pode dar É Quero parte de parte do divorcião Depois do divorcião Oh, 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 oh Léva-mãe O que quiser escribe Léva-mãe Leva o carro, leva a casa Eu vou construir Leva Oh, oh, oh Quem sabe canta Leva, boy O que quiser escribe Leva O que quer Leva o carro, leva a casa Eu vou construir Leva, oh, oh Eu quero o divórcio Eu quero o divórcio Eu quero o divórcio Eu já não quero mais Um homem que sou a mulher Em matou-mas vestem o meu corpo Fichas na polícia Fichas na polícia Sou farta Leva, oh, 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 oh O que quiser escribe Leva o carro, leva a casa Que eu vou construir Leva, oh, oh, oh A porta dos padrinhos A porta dos meus pais A porta da polícia Liga dos direitos Eu já saí de casa Mas vens me buscar Promessas de mudança Termino no hospital É melhor a gente Se não, isso acaba mal Vou tentar levar no hospital Ou na cadeia Ou no cemitério Deus me ajuda O que quiser escribe Leva, oh, oh O que quiser escribe Leva o carro, leva a casa Que eu vou construir Leva, oh, oh Leva, oh, oh Brick it down Leva, oh, oh, oh O que quenque Leva, oh, oh, oh Leva o carro Que eu vou Leva, oh Só mais uma vez Leva, oh, oh Leva, oh Leva, oh Leva, oh Leva o carro Que eu não construir Leva, oh Leva, Leva Boy